E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. No primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como eu, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. Outra polêmica aqui, qual é a sua opinião sobre crossfit? Puta, porque os crossfiteiros uma vez quiseram me bater, né? Depois que eu fui no pânico, é, isso tem um tempo. Porque assim, não é pra todo mundo. E o legal do cara que faz crossfit é que você não precisa tentar descobrir. Ele vai te falar que faz crossfit. É, ele tem que falar. Em algum momento, você pode conhecer o cara no primeiro dia, você vai saber que ele faz crossfit. Assim, a chance de você lesionar no crossfit, não sei o que eu tô falando, tem vários estudos mostrando isso, ela é 10 vezes maior do que você fazendo uma musculação, alguma coisa tradicional. Vantagens do crossfit. Pô, você vai gastar mais caloria, é mais dinâmico. Só que são exercícios complexos, de difícil execução, principalmente pra quem não tem esse histórico de atividade física. São exercícios complexos, combinados com o peso. Qual que é o caminho pra lesão? É a exaustão, quando o músculo começa a falhar, então a fadiga do seu músculo com o movimento mal feito. E o crossfit é perfeito, porque qual que é a base do crossfit? Eu faço até a exaustão. Então, se você tem uma pessoa que não sabe executar aqueles movimentos bem e faz até a exaustão, lesão. Isso é certo. Agora, pra quem é bem condicionado, ou pra quem ainda é descondicionado, mas investe na técnica do movimento, não vai até a exaustão, para um pouquinho antes, pode ser uma boa atividade. Agora, é uma atividade física intensa. Não é pra quem tá começando, né? Eu trabalhei com atleta de ponta, campeão olímpico. Eu, quando eu faço uma programação de um atleta, vai ter dia de treino forte, dia de treino fraco. Isso faz parte de você organizar os ciclos do treinamento, da semana de treinamento. Então, na minha cabeça, como preparador físico, você ter cinco dias de treino intenso não faz o menor sentido. Mas é uma boa atividade, desde que, gente, toda atividade física é boa. É igual ferramenta. Você vai ter a atividade física, a ferramenta certa pro concerto certo. A atividade física é adaptada pra pessoa. Tem pessoas que vão poder, tem pessoas que não vão poder. Agora, vender a ilusão que o crossfit é pra todo mundo, não é. Não é, né?